De horas e 33 minutos no horário de Brasília, este é o canal do Boi News, quarta-feira 21 de julho. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O etanol e a carne suína foram os itens que mais ganharam posições entre os 100 principais produtos e serviços da indústria brasileira em 2019. O dado faz parte da pesquisa industrial anual divulgada hoje pelo IBGE. Ela trata do ranking dos maiores da indústria na receita líquida de vendas. Na comparação a 2018, o etanol subiu da posição de número 86 para a de número 43 e a carne suína da posição 123 para a de número 94. O minério de ferro ultrapassou o óleo diesel e passou a ocupar a segunda colocação na pesquisa anual. O petróleo bruto mantém a liderança. As carnes bovinas frescas mantiveram a quinta posição no ranking dos 100 principais produtos da indústria na receita líquida de venda. Os preços do leite têm sido reajustados para cima, mas o cenário pode não ser positivo para o produtor. Bom dia, Vinícius Souza. Bom dia, Zaidan. Bom dia para quem está acompanhando o canal do Boi News. Bom, na análise de conjuntura divulgada na última segunda-feira, a Conab aponta que os altos custos de produção podem prejudicar as margens de rentabilidade tanto para o produtor quanto para as indústrias laticínias aqui do Brasil. Os insumos para a produção estão em alta porque a oferta está reduzida nas principais regiões produtoras, um cenário que é bastante habitual nessa época de seca do ano. A análise lembra da valorização do preço que é pago ao produtor comparado a anos anteriores e da redução das cotações de milho e farelo de soja em junho. Mesmo assim, a relação de troca na pecuária leiteira é uma das menores que já foram registradas pela Conab. Apenas para a gente citar um exemplo, eu falo do estado do Paraná, porque lá a relação de troca de leite por milho aumentou em relação a maio, só que mesmo assim ela ficou 26% menor na comparação a junho do ano passado. O que isso significa? Significa um menor poder de troca ao produtor de leite em milho na atual safra. No boletim mensal do leite que foi divulgado ontem, o CPI aponta que o preço pago ao produtor de leite atingiu a quarta alta consecutiva em junho. A média Brasil líquida calculada nas principais bacias produtoras fechou em R$ 2,20 mais um o litro, teve um aumento de 7,5% em relação ao mês anterior. E as expectativas sobre o leite captado em junho e pago ao produtor em julho apontam para nova elevação e essa elevação vem em torno de 5%. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. A procura por milho do Mato Grosso será menor do que a estimada anteriormente. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, aponta que a demanda por milho no Estado está perto de 32 milhões de toneladas na safra 2021. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Jr. Bom dia, Pulga. Bom dia a vocês, Zaidan. Bom dia a todos. De fato, segundo o IMEA, a queda é acentuada em cerca de 4 milhões de toneladas a menos de procura por milho do Mato Grosso. O IMEA apontou que a sua previsão de demanda por milho do Mato Grosso, agora na safra 2020-2021, que era de quase 35 milhões de toneladas, cai agora para cerca de 32 milhões de toneladas. O ajuste ocorreu principalmente nas exportações previstas para milho produzido no Mato Grosso, que caiu aí quase 3 milhões e 800 mil toneladas. Agora, a previsão para consumo dentro do Estado também foi ajustada para baixo, viu? Era 11 milhões e meio aproximadamente, caiu para cerca de 11 milhões de toneladas. Agora, a perspectiva de consumo interestadual subiu quase 2 milhões e meio para 3 milhões e 750 mil toneladas. Resumindo, a expectativa de busca por milho do Mato Grosso cai, ela cai em média aí 4 milhões de toneladas, segundo a previsão do IMEA Zaidan. É com você. Puga, a Feira da Agricultura Familiar vai quadruplicar de tamanho na Expo Inter 2021, de 4 a 12 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ao vivo de Cruz Alta, você tem as informações daqui a pouquinho. Agora, a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom dia, Caile Ferreira. Bom dia, Zaidan. É, o clima frio dominou metade do país nos últimos dias. Ontem tivemos madrugada com temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E por conta desse frio extremo, os produtores de hortaliças já sofreram alguns danos, viu Zaidan? Em Ponta Grossa, previsão de 5 graus com céu claro e chance para eventual geada. Na região do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes, as temperaturas até sobem. A mínima também é de 5 graus com céu claro, mas não se descarta chance para geada em áreas mais vulneráveis. Já o trigo do Norte do Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo, pelo terceiro dia consecutivo, tem previsão de geadas com mínima de 3 graus. Na Campanha Gaúcha, é a mesma situação, mínima de 1 grau em Bagé com geadas. Hoje nós completamos um mês de inverno e ainda tem previsão de geada para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, além da porção sul dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas com o centro da massa de ar polar, que é a região mais forte do sistema, indo para o mar, as temperaturas já devem ser menos baixas. Em relação à chuva, tem previsão de pancadas, hoje apenas no extremo norte da região nortista e no litoral nordestino. Isso por conta de uma massa de ar seco que predomina entre o sul, sudeste, centro-oeste, interior do nordeste, Tocantins, Rondônia e Acre, mantendo o tempo firme e ensolarado por lá. Chuva mesmo apenas na costa do nordeste, com destaque para a região de Porto Seguro e Ilhéus, onde as precipitações são mais volumosas. Entre o norte e do Amazonas e Pará, Roraima e Amapá, chove em forma de pancadas durante a tarde e a noite. Com você, Zaidan. Obrigado, Caile. A Feira da Agricultura Familiar vai quadruplicar de tamanho na Expo Inter 2021, de 4 a 12 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ao vivo de Cruz Alta, Noroeste do Estado, as informações de Paulo Andrei. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zaidan. Então, uma grata surpresa para as agroindústrias aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Durante o ano de 2020, nós tivemos apenas 52 estandes participando da Expo Inter Digital no formato drive-thru. Esse ano, eles esperavam uma procura de cerca de 180 estandes e indústrias participando da Feira da Agricultura Familiar. Porém, a grata surpresa foi que teremos 216 agroindústrias participando da feira. Diferente do ano passado, nós não teremos a forma drive-thru acontecendo junto à Expo Inter. Mas, claro, respeitando esse número tão grande, a Expo Inter disponibilizou um espaço maior para as agroindústrias. Então, teremos um número grande registrado nessa Expo Inter, respeitando todos os cuidados sanitários. E, é claro, vendo como a diretoria mesmo da Expo Inter falou com bons olhos, essa grande procura pelos pequenos produtores e pela agricultura familiar, afinal de contas, mostra o processo de comprometimento com a Expo Inter e, é claro, recuperação da feira. Eu volto com você no estúdio. Paulo, produtores rurais já podem emitir o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais na edição 2021. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Zaidan. O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural pode ser emitido pelo site do INCRA ou também pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural. A validade do documento está condicionada ao pagamento da taxa de serviço. E o valor depende do tamanho da área, lembrando que ele deve ser emitido até o dia 17 de agosto. Emitido e também quitada aí essa taxa de serviço. Sem cobrança de juros, lembrando que isso também é feito pelo Banco do Brasil. Bom, e uma última informação é que o Governo Federal anunciou agora há pouco que haverá uma reforma ministerial. O antigo Ministério do Trabalho e da Previdência deve ser realocado aí. E quem deve assumir a pasta é o atual secretário-geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Zaidan, eu volto com você. Obrigado, Berê. O frio intenso registrado na madrugada de ontem também atingiu o cinturão citrícola e alerta o setor para danos, tanto na safra atual, mas também na produção do ano que vem. De Arassatuba, as informações ao vivo com o Gustavo D'Angelo. Bom dia, Gustavo. Gustavo não consegue nos ouvir. Daqui a pouco vamos tentar novamente as informações. Eu acho que, infelizmente, não teremos tempo para a participação do Gustavo D'Angelo, direto de Arassatuba, mas fica o registro de que essa geada que nós, inclusive, demos ontem aqui no CB News, foi uma das maiores já registradas nos últimos anos. Aí você vê pomares afetados, né? Ontem mostramos produção de hortifruti e grangeiros. Bastante afetadas essas produções no interior do estado de São Paulo. Geada que pegou São Paulo, sul de Minas Gerais, boa parte da região central do país. CB News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 11h30, no horário de Brasília. Você fica agora com o programa da Matsuda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho